A gente começa essa edição falando sobre a CPI que investiga a máfia da merenda no estado de São Paulo. O ex-presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar, a COAF, Cássio Shebab, permaneceu calado hoje durante o depoimento na CPI. Shebab é suspeito de chefiar o esquema que fraudou contratos e pagou propina a agentes políticos. Ele assinou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e está proibido de passar informações sobre o processo que corre em segredo de justiça. A sessão hoje foi marcada por forte aparato policial para conter a manifestação de estudantes secundaristas. Deputados da oposição denunciam que a base governista está promovendo diversas manobras para esvaziar as investigações. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Os deputados de oposição à gestão geral do Alckmin estão convictos de que a base governista quer encerrar a CPI da merenda antes da hora, sem investigar a fundo a suposta participação de políticos ligados ao governo com a máfia da merenda. Desde ontem o que rola no corredor da Assembleia é que hoje a CPI ia acabar. Não vamos deixar, vamos resistir. Tem depoimentos importantes que ainda precisam ser feitos e documentos ainda analisados. Os deputados da bancada do PT acusam os governistas de promoverem diversas manobras para esvaziar a CPI, evitar acariações e novos depoimentos de testemunhas. Tudo para blindar políticos envolvidos no esquema de propina em contratos da merenda escolar. Na medida em que a gente tem informações que se aproximam cada vez mais, vamos dizer assim, popularmente, daqueles que são peixes grandes, eles sempre se utilizam dessa estratégia para tentar esvaziar as pessoas que nós queremos ouvir, que possam trazer novas informações, que possam elucidar melhor as nossas investigações. Na sessão desta quarta-feira, a menos de um mês do encerramento da CPI, os deputados da situação colocaram em votação todos os 46 requerimentos de convocação e pedidos de informação apresentados desde o início dos trabalhos, há cinco meses. Cada dia começa a ter uma preocupação enorme aqui nessa CPI. É impressionante. E uma preocupação enorme em terminar logo esse negócio aqui, porque esse negócio aqui não vai terminar bem. Outro motivo de tensão na sessão de hoje foi o forte aparato policial, dentro e fora da Assembleia. Além de policiais em todos os andares, veículos da tropa de choque foram posicionados na porta de entrada. O presidente da CPI, o tucano Marcos Erbini, chegou a pedir para a polícia retirar estudantes que estavam se manifestando na galeria, mas os jovens permaneceram no local. A gente está aqui para denunciar, para protestar, para reivindicar o nosso direito, nós que ocupamos a LESP, então acho que o nosso direito está aqui mais uma vez e eles querem acabar com essa possibilidade através da pressão da PM, da tropa de choque. A gente já vem vivendo isso aqui já há alguns tempos. Nas últimas semanas aumentou muito a PM aqui, as revistas, então isso demonstra um pouco o caráter de como eles querem acabar com a CPI, sem que ninguém saiba. Mesmo com as tentativas de esvaziamento da CPI, os deputados da oposição afirmam que conseguiram avançar bastante, mas consideram que a investigação ainda está longe de chegar aos políticos acusados de receberem propina da máfia da merenda. Descobrimos que na Secretaria da Educação há ali um grupo que atuava muito forte, que deixou passar inúmeros documentos falsos, que favoreceu a COAF, um sobrepreço apontado pelo Tribunal de Contas de 44%. Está claro na Secretaria da Educação, conseguimos isso. Porém, tanto o Marcel quanto o Shebab dizem, o dinheiro foi para a campanha do deputado Capês. Nós queremos saber, foi ou não foi? Mas para que a gente chegue a esse desfecho, é necessário que a gente ouça o lobista, o delator Marcel e que a gente faça as acariações. Procurado por meio de sua assessoria, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, disse que não vai se pronunciar sobre as denúncias que envolvem seu nome na máfia da merenda.